salve galera bem vindos de volta ao canal zona rpg maker e hoje eu estou aqui para dar uma introdução é para fazer um teste na verdade com este plugin que saiu há pouco tempo essa demo que saiu há pouco tempo do rpg maker mv em 3d 3d mesmo real e um dos pontos mais fortes dele é a facilidade a simplicidade com que você pode simplesmente usar os tiles do mv aqui que ele vai fazer uma conversão desses tales para o 3d dá só uma olhada vamos testar aqui aliás antes de testar não é deixa eu deixar aqui pra vocês onde é que vocês vão achar isso aqui vocês vão lá no google e bota lá o mv 3d rendering certo ao invés de deixar um link depois o link fica caído melhor você já vai aprender a pesquisar aqui é isso aqui você vai ler o tópico conhecer que ver os prints olha só que legal e o download de download aqui no github deixa eu ver onde é que fica você vem aqui ó clone ou download tal download zip e aí vai ter sua pasta zipada zipada lá né eu já extrair a minha aqui já abri o projeto aqui vou dar um play aqui para conferir aqui olha só que bonito se você estava esperando o rpg maker mv em 3d ser lançado não precisa mais a galera já fez um trabalho ótimo você pode usar as teclas que é para girar o mapa olha só não é uma coisa isométrica tá vendo não é algo isométrico é algo realmente feito no ambiente 3d é essa que é uma visão mais puxada para o 3d frontal né mas não tem só isso você tem aqui a opção para jogar em primeira pessoa também olha só como se fosse um dungeon crawler né jogos como é trinha odyssey que até hoje faz muito sucesso ou então até mesmo um isométrico muito bonitinho aqui real né você pode girar esse isométrico olha só que legal muito bom isso aqui tentar entrar aqui é claro que o isométrico né deixa eu voltar claro que aqui o isométrico fica estranho porque os sprites padrão do rpg maker não são isométricos então não adianta né não tem como fazer eles ficarem isométricos porque ele só tem quatro frames estão entrando aqui em uma loja olha aí tudo legalzinho tudo bem feito a gente pode entrar aqui também é uma dungeon ficou bem legal essa parte de dungeon também dá para você usar os três tipos de efeito eu tentei até é uma coisa que eu tentei aqui foi opa não tem saída aqui não não tem saída desse dungeon minha filha olha olha aí girando bem lentamente que legal hein beleza beleza eu segurei o control ali para fazer um debug aqui eu acho que era aqui ó tem uma caverna olha aí na caverna em primeira pessoa subindo essa corda aqui ele tem até uma espécie de lanterna aqui ó e lá vem o slime até os sprites aqui fica com uma impressão mais 3d da coisa hoje é o bicho o bicho vindo moleque então beleza como é que a gente faz um mapa desse tipo você pode ó criar um mapa novo aqui da forma mais simples que eu puder fazer eu não deu estudado a fundo né eu só queria mesmo trazer isso aqui pra vocês conhecerem quem quiser estudar a fundo vai usar esse aqui ó redmi aqui abri com você pode usar um navegador pode usar um bloco de notas vendo eu uso o sublime texto que mantém as propriedades do arquivo aqui tem explicando cada coisa que você pode fazer então eu vou determinar um chão aqui qualquer vou pintar é eu vou ter que trocar esse tile set eu preciso de um tile set que tenha aqui 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 é sf outside olha aí que legal deixa eu ver o que tem aqui pra usar aí tem umas casas aqui umas coisas uns prédios eu vou usar eu vou criar uma como se fosse uma cidadezinha aqui pronto aí beleza aqui no caso olha só nós temos é tile de casas ali mas deixa eu colocar na visão um por um aqui vai ficar melhor então aqui pra desenhar por exemplo um objeto que vá ter uma determinada altura por exemplo uma casa ou um prédio você vem aqui tá desenhar um prédio aqui você pega a parte de cima e faz assim beleza vamos experimentar o que acontece aqui pode ser inicial do jogador olha ali ele tem a altura de dois tiles olha aí que legal mas se quiser fazer isso mais alto então se quiser fazer ficar um pouco mais alto você pode pegar aqui as regiões e eu quero que fique com quatro andares então você vem aqui pinta com a região quatro andares e vamos ver como é que fica olha lá tem quatro andares o prédiozinho ali ó olha que jeito legal de se fazer um objeto 3d aqui no rpg make isso aqui vai pegar muito bem galera vai ficar bem legal segura o conto aqui dá pra você atravessar qualquer coisa então dá pra gente subir lá ó a galera subindo atrás o que mais fazer um mapa multinível também fica bem interessante fazer aqui por exemplo aqui por exemplo aqui a gente fizer uma coisa mais ou menos assim e aí a gente vem com isso aqui põe dois pelo local todo e aí a gente pode colocar um 3 aqui ó sim mais irregular 4 aqui 5 aqui atrás mais um pedacinho de 4 aqui e é isso aí vamos ver como fica aqui ó olha lá multinível o style não tá legal para o multinível então vamos mudar de tarde então né pra um desse tipo aqui aqui ó que tá legal até pra pegar aqui a latinha de tinta isso que vai ficar bem melhor e aí agora sim olha lá multinível então segurar o control aqui pra gente poder atravessar forçada a mim olha aí o mapinha multinível muito legal isso aqui é bom demais até tava pensando em fazer um joguinho com isso aqui pelo que eu vi não apresentou nenhum bug não sei se você for fazer um mapa bem avançado precisar de algumas coisas eu vi que algumas pessoas conseguiram fazer umas escadinhas e tal multinível com entre os níveis aqui de cada tá ele ficou muito bem feito é colocou outros gráficos também o ambiente 3d proporciona você a poder fazer gráficos de uma forma mais fácil ainda do que é 2d né porque qualquer gráfico zinho que você colocar aqui como textura ele vai ficar legal porque a forma quem tá dando aqui na verdade é o poder do script né que tá dando essa forma 3d então galera é isso aí espero que vocês tenham gostado de conhecer isso aqui pra quem não conhecia né pra quem pretende usar futuramente se eu não me engano ele tá em começo de desenvolvimento já tem tudo isso funcionando tão bem e tá no começo de desenvolvimento eu tô acompanhando o tópico do desenvolvimento e percebi que o desenvolvimento é o desenvolvedor o desenvolvedor está bem ativo inclusive neste momento aqui já tem uma versão nova com melhorias com correção de bugs eu acho que já dá pra fazer um jogo utilizando este pacote aqui esse pacote de plugins esse renderizador de 3d para o mv inclusive ele é liberado totalmente para você fazer projetos comerciais é claro dando os créditos para o criador né então valeu muita sorte muito sucesso com seus projetos e a gente se vê no próximo vídeo e aí 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 e aí